Oi, Julian. Você é duro de pegar, não é? Mas tudo bem, a maioria das baratas é. Não! Não! Oi, gente. Atenção. Eu preciso que vocês se espalhem. Encontrem o McCaffrey. Agora! Médicos, tem vítimas bem ali, perto da van. Você não é tão arrogante sem os advogados do papai por perto, não é? Me diz, ele sabe o que você anda aprontando? Você acha que meu pai é melhor do que eu? Ele é um lobo em pele de cordeiro, escondido atrás de um terno caro e um sorriso falso. Pelo menos eu sou um lobo de verdade. Afinal, que tipo de homem finge ser alguém que não é? É o seu dia de sorte. Decidi deixar a sua punição pra polícia. Parado! Polícia de Los Angeles, não se mova! Não, não, não! Não! Não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando é que você vai aprender? Você está longe de ser um cara do bem.